Chega aí pessoal, com mais nada aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e deixe aquele like, ative o sininho. Pessoal, eu vou ensinar vocês a criar o site do Google AdSense pelo celular. Vou ensinar vocês passo a passo como criar, porque eu tive problema, eu não bati tanto para criar minha conta, agora eu aprendi e vou ensinar vocês passo a passo. Pessoal, vamos lá? Então, vocês vão abrir o Google, né? Vão abrir o Google e vão digitar aqui, tá ali em cima que eu tô mostrando pra vocês, né? Vocês vão digitar, né? Digitou, aí vocês vão clicar ali, vai aparecer essa página, né? Para criar ou editar o site, acesse o Google site no seu computador, porque não é formato de celular. Então, o que você vai fazer? Você vai ali em cima, né? Naqueles três pontinhos que tá lá em cima, né? Você vai clicar naqueles três pontinhos, clicou nos três pontinhos, aí vai abrir essa página aqui, né? Abriu essa página aqui, vocês vão ali para computador, você clica ali naquele quadradinho ali, para computador. Aí vai carregar a página, né? Vai abrir outra página, né? Abriu outra página, o que vai acontecer? Vai clicar pra aparecer a página do site. Vocês vão lá naquele cantinho lá em cima, né? Com o perfil onde vocês têm o e-mail. Eu vou lá mudar, se vocês tiverem no e-mail certo, vocês ficam nele, se vocês não tiverem, vocês mudam lá em cima também. Aí eu vou escolher o e-mail que eu vou vincular, né? Que eu vou fazer o site. Então, daí eu vou escolher, escolhi o e-mail que eu vou fazer o site, né? Aí, coloquei o e-mail, vai voltar de novo para trás, caiu nessa mesma página. Eu vou lá em cima, aperto os três pontinhos de novo, daí apertei os três pontinhos, aperto para computador. Daí apertei ali para computador, vai abrir a minha página de novo, pra mim poder fazer meu site no meu e-mail mesmo, né? Aí vocês vão escolher o formato que vocês querem, lá em cima tem todos os formatos, né? Sites prontos, né? Vocês escolhem o que vocês querem fazer, o que se enquadra mais vocês, ali onde eu estou mostrando é novo. Você vai criar um site novo. E aí vocês escolhem o que vocês acham melhor, ó. Tem tantas escolhas para vocês escolherem o que vocês quiserem fazer melhor. Para vocês poderem ter o site, para poder vincular com o Google AdSense, né? No YouTube. Então, eu vou escolher uma aqui para mostrar para vocês só o exemplo de como fazer, né? Porque eu vou criar o meu com o tempo ainda, mas eu vou mostrar para vocês como fazer um exemplo. Cliquei ali, né? Naquele primeiro da mulherzinha, vai abrir a página, né? Tá carregando a página. Aí. Então, pessoal, abriu a página e tá ali, daquele jeito. É aquele jeito que vocês vão digitar. Lá em cima vai ter a foto, vocês podem escolher a foto que vocês querem colocar, né? Ali do lado, vocês podem colocar o nome do canal, ou o nome do site que vocês querem fazer para vindo. O site não seria a ideia de vocês, né? Então, não tem como eu fazer uma ideia para vocês. Mas eu estou mostrando só o jeito. Que poderia ser, né? Um simulado assim, de um jeito que eu posso... Que vocês podem criar. Né? Eu vou escolher uma foto aqui, só para vocês verem como que fica. Né? Apertei lá. Daí minha foto vai ficar lá, ó. Daquele jeito lá. Eu posso abrir um pouco mais dela, se eu quiser. E posso editar os nomes, olha lá, ó. Tentando abrir mais um pouco, viu? Lá embaixo, você pode pinhar vídeo, você pode pegar vídeo do teu canal e postar ali. Né? A ideia é sua, né? Vocês fazem a ideia que vocês querem. E ele editando as letras, né? Colocando as letras. Ali do lado tem tudo. É só vocês mexerem. E quando vocês terminarem, pessoal, de fazer, vocês acharem, ah, ficou bom. Eu vou ensinar vocês a apertar lá em cima e publicar. Quando vocês apertarem lá em cima e publicar, o site de vocês vão estar pronto, pessoal. Vai estar lá azulzinho, lá. Tá lá azulzinho, meio grande em cima. Publicar. Vai estar pronto. E assim, não dá trabalho. É rápido e fácil de fazer. Se você não tem ideia, né? O que fazer, com quem fazer o site. Se você quer fazer, assim, só para poder ventular uma conta de Sense, né? A ideia que eu dou para vocês é visitar o site de outras pessoas, né? Eu estou dando uma dica, né? Como vocês escrever, aí é da ideia de vocês, né? Cada pessoa monta o que vocês acharem melhor, né? E é isso, pessoal. Mostrei aqui para vocês, né? Quando eu estiver pronto, vocês cliquem lá em cima e publicar. Aí publicou o site e vocês estão prontos. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, deixa aqui no like, se inscreva no canal e ative o sininho. Então até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Fui.